Ó São Jorge, meu santo guerreiro, que trazendo em nosso rosto a vocês, ah, meus caminhos, eu andarei vestido e armado com vossas armas, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos tenham para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei o vosso escudo e vossas poderosas armas, fortalecei minha fé e defenda os guerreiros do boi caprichoso. O queiro a xosse, tazacuri, ogunhé, ogunhé! Concorrendo ao item de número 18, Fagueirada! Olhando para o céu, os guardiões protetores do boi caprichoso. Os guardiões protetores do boi caprichoso. Do nosso imaginário, faqueirada! Item 18, o imaginário! Horografia, item 20! Olhando para o céu, São Jorge na lua está, portado em seu cavalo branco, numa batalha lunar, tão humano quanto nós, eu sendo o seu dragão, ação divina para nós. E o dragão de São Jorge, começa a aparecer! A arena do bom pódromo! Com intolerância contra o preconceito, contra a miséria, quanto o desrespeito, contra o genocídio, infemicídio, corrupção, racismo, e qualquer decisão de cor! E Alex Salvador! A xosse das maras, armadura de fé, e Jeremias Pantoja! E equipe! A xosse das maras, meu orgulho é de guerra, cavaleiro da flor, São Jorge, protetor! Coreografia do coreógrafo, São Guelgumes! Caprichoso na arena do bom pódromo!